Olá pessoal, meu nome é Giliari de Oliveira Pina, sou engenheiro civil e atualmente eu exerço a função de gerente de engenharia aqui na Espaço Smart. Para mim é um motivo de muito orgulho ter participado dessa história até o momento, tendo ajudado a empresa a pintar o Brasil de laranja. Eu faço parte dessa história desde 2012, quando entrei na empresa, desde aquela época já na equipe de engenharia, então a gente pôde colaborar e participar também de várias histórias, de várias realizações, tanto de clientes como também dos nossos colaboradores. Atualmente junto com a nossa equipe de engenharia, uma equipe sensacional, nós estamos aí construindo, realizando muitos projetos e sonhos. Então é muito interessante poder participar juntamente com os nossos clientes, entendendo qual que é a expectativa de cada um, qual que é a necessidade de cada um e poder de fato ajudar e fazer parte de um pedaço da vida deles. Então hoje eu fico muito feliz em poder estar fazendo parte desse grandioso time que é o time da Espaço Smart.